Primeiramente, eu quero agradecer a população que estão se unindo no combate ao mosquito da dengue. Eu quero convidar, hoje estou aqui para fazer um convite para a população da Zona Norte. Nós estaremos concentrados no próximo sábado, agora, lá no Vitória Regia, e fazendo uma força-tarefa naqueles 10, 12 bairros ali daquela região. E quero convidar a população para estarem com a gente, combater direto, numa ação direta para nós revirarmos, estaremos com os caminhões e tirando os entulhos. Mas, olha, eu quero pedir à população também que continue fazendo o trabalho de fiscalização, de fiscalizar os vizinhos, fiscalizar a casa, porque a dengue hoje é uma problemática muito grande. Já estamos perto de 3 mil casos aí confirmados na cidade. A tendência é aumentar esse número, mas nós não podemos. Então, está nas nossas mãos. Você é responsável por isso, nós também. Então, vamos juntos, no próximo sábado, fazer uma força-tarefa na Zona Norte. Nós, eu, você e todo mundo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, vamos se unir no combate à dengue na cidade. Então, isso também, nós, 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 nós,mos, nós... E aí